Todas as hipóteses de sentença-apelação. Também posso utilizar a sentença para impugnar decisão não agravada. Agravo de instrumento de decisão interlocutória. Aquelas previstas no 2015 ou quando demonstradas urgência que não há necessidade, é melhor que não há possibilidade de aguardar para impugnar na apelação. Beleza. Já no tribunal, nós podemos ter uma decisão monocrática do relator ao invés de uma decisão colegiada. Dessa decisão monocrática, cabe agravo interno. Ah, professor, de decisão monocrática de relator não cabe agravo interno. Não, agravo é de decisão colegiada. Quando a decisão é monocrática, ou seja, do relator, cabe agravo interno. Ah, professor, de decisão colegiada.